Eu quero ser uma pessoa deficiente Eu quero ser uma pessoa especial 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 Eu sou da época de disco Eu gostava de orquestra no Paulo Era uma maravilha A gente ia ver CD, DVD Esses negócios de computador De computador que são tudo analfabeto Não sabe ler o CD Fiz ela não Falou o CD Veio o show desviado Falou pra fuder Ih, não Passou Tu é casado ou não? Esse é do lado, né? Não? É teu pai? Mentira Esse é teu marido Ah... É por isso o peito na bandeja O marido é novo Ouvinho, olha. Ela deve pegar esse peito. Deve fazer aquela ali assim, Vem. Vamos fazer o espanhol na outra. Vamos voltar na roupa, hoje vem, caralho. Eita, coisa boa. Eu gosto de comer assim, fartura, né? Você pode comer que não tem peito, não tem nada, muito ruim. Você me arda com pecado e pô, homem. Quando você chega, olha... Ih, vai ser difícil. O pior é que você tem que falar, ó. Tá acostumado, Zé? Hum, hum. Doar com o bancário. Ai, tá doendo, ai, ai. E o povo ainda acredita. Tá doendo, né? É grande, né? É grande a minha decepção. Ele fala assim, né? Tá difícil. Qualquer coisa a gente segura, né? Você ajuda a pagar um aviazinho, ajuda a pagar um comprimido. Não, é que você está fazendo aquele povo aqui no quarto do Brasil. Acha que a mulher tem que pagar duro? Não, igualdade direito aqui, ó. Aqui é igualdade direito. Não. Tem que ser legal. Tem que abrir volta de carro, entendeu? Tem que levar pra... O restaurante tem que pagar pelo menos, ó. Vamos dividir, mas depois faz o elevante. A mulher, quando puxar, fala, não, querido. Vamos dividir, então. Ah, não. Vamos dividir. Ah, não. O povo fica só assim, ó. Vamos ver a copa dela e o companheiro. Porra, isso é uma sacanagem. Vem a capotar uma mulher. Gente, temos grandes personagens aqui. Muito obrigado. Tem um menino que é de Miami, que é um artista lá de Miami. Obrigado, meu avô, pela presença, que veio nos trazendo por Olga. Esse menino é um grande artista lá de Miami. Arrasa, meu avô, para tudo. É um grande artista. Vem juntamente com o Olga. Vem só pra passar a partir do Olga. O artista vai fazer muita coisa no microfone do Olga. Ah, o microfone vai descendo, gente. Isso tem um estrito obsessor nesse microfone. Tem que fazer um difumador de bosta de gigóis nesse microfone. Tem um viado pra levantar a caixa. Agora é... Que sacanagem. Tô vendo aqui um senhor de cabeça branca. Tem dois. Esse aqui na frente e aquele lá atrás. Porra, não tem gente de cabeça branca, né? Tem um filho de Papai Noel. Esse aqui na frente é um homem. Vem com alguém ou vem sozinho? Ah, vem com a sua... É o que é dele? Você é o que é dele? Você é a esposa? Ih... Botou o marido na frente. Não tá morta nem nada. É velho, mas é meu, meu homem. Falta na frente e olhava pra trás e olhava. Ih... Aí novamente. Se você se animar com outros viados, só um... Só um piscão. É... E chegar em casa todo rosto. Vocês tão pensando que aqui é... Aqui não tem uma mulher, não. Aqui é tudo um bicho de mulher. Aquela que tá com o peitão é tudo o quê? É tudo mentira. É tudo peito falso. Tudo. Aí eu tô cheia de espuma. Cheia de espuma na boca. Espuma que eu tô cheia de espuma. Se eu cair no chão, eu fico picando. O que é meu Deus? Cheia de espuma. É legal. Bom, vamos então pra sempre. Uma mãe do homem vai... Que ela adora cantar. É um dia desse. Ela vai ver tudo imperado. E ela vai ver aquele menino máximo. Que é um grande cantor. Ela se apresentar lá. Ele se apresentar lá. Ela já cantou com ele. Então ela vai cantar pra nós aqui na noite. Que é a mãe de Olga Danquelli. Olhei. 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 Olhei a montagem de papelito e tudo, meu amor. Fez alerta. Faz um. Minha sorte então mudou. Olha. Tivert. Se não tem sentido. Vai ficar bem. E eu gosto de vestido assim. Que a gente pede, ninguém nem percebe. Para ficar aqui do lado de ti. Só pode estar aqui. E no teu cabelo. O assunto que é quando eu não tinha crescido. A ração. A vontade. . Eu preciso te encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois andar de um outro vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele quero ver O mesmo sol que te bronzeia Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Como um dia de domingo Faz de conta que ainda é seco Tudo vai ficar por hora da emoção Faz de conta que ainda é seco E deixar falar a voz do coração Eu preciso te encontrar Te encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois andar de contra o vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele quero ver O mesmo sol que te bronzeia Eu preciso te falar E outra vez te ver sorrir Eu preciso te encontrar de qualquer jeito Já não dá mais pra viver O sentimento que eu senti Eu preciso repetir A emoção que está contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer E ver a vida acontecer Um dia de domingo Vai de volta que ainda é seco Tudo vai ficar por hora da emoção Vai de volta que ainda é seco Vai de volta que ainda é seco E não vai ficar por hora da emoção Vai de volta que ainda é seco E não vai ficar por hora da emoção Vai de volta que ainda é seco A Rainha do Imperado Arrasou Parabéns, obrigada Agora os aplausos para o Lord Thornton Muito carinho Muito carinho Obrigado Prazer em mim Eu espero que vocês tenham contigo Essa é uma amostra maravilhosa É assim Valeu, Lord Thornton Vamos dar para você que me amostra Tem muita gente Eu tenho minha motocicleta Eu tenho muita gente aqui pra motocicleta Vai lá mais Produza Quando eu tinha menino Diriga o microfone E produza devagar Que elas estão todos apertadas Eu tenho muita gente aqui pra motocicleta Porque ela está com a at prowadinha bully Eu tenho muita gente aqui pra cá Eu tenho muita gente aqui pra hoté Justo foi Eu tenho muita gente aqui pra tá Você ainda tem muita gente aqui pra inchescatenar Que o nome está grande assim Son amores Muy problemáticos Como tu Como eu Que se sente eleito Aventura de um óbvio A luz de um óbvio Um veneno sem antigo Llamadura De um óbvio Porque Se marcham Amores Canes Anjos Que te hacen rígicas Te hacen sonreír Entre las rivas Cuantas vaginas Hipotéricas Para no decidir Llamadura Que digas Que son amores Que son amores Que son amores Que son amores going to be整 NATUR-53 Levanta em seu coração sobre mim Com histórias que sempre mostrarás E saber se não te verás Com a luz da 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 luz Com a luz da 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 luz A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL